Mestre da escopeta, caçador perigoso que alcança seus alvos com super pulo e os finaliza com um tiro fatal de sua escopeta. Como é que dá roladinha, mano? Sabe como é que é o comando de dar roladinha? Baixa os cars. Gostou, gostou, filho. Gostou, gostei. Gostei, gostei. Deixa as calças e aplica o roladinha, então. Hum, e aí? Vamos tá, Roma? Vamos pra Rádio Tower. Vamos. Não, já era, né? Pulei, tá. Não dá pra ir ainda. Ah, e eu esqueci que não dá pra fechar o paraquê, depois que abre. Tu achando que é COD, pô? É, pô. Vamos jogar um COD? Vamos. Que FOV é esse, Jesus? Nossa, o bagulho vem em 90 no padrão e ainda parece baixo. Caralho, é muito estranho em primeira pessoa esse jogo. É, pois é, né, mano? Porque a física dele meio que... Ah, sei lá. É, igual jogar o GTA em primeira pessoa, esquisitão. Então, meu boneco é o mestre da escopeta, meu. Já larguei minha 12. É, a UCH dele, se não me engano, funciona só com escopeta. Tipo, ele dá um puta pulão gigante pra dar um tiro de escopeta. GPS. Você usa pra eu chegar nos lugares, ô Felipe. Ah, vou pegar a 12 então, tem que jogar de 12 nessa porra. Tem uma sniper aqui, guys. Aquela X4. Nossa, e mesmo com o FOV no 120, mano. Fica esquisito. É, tudo esquisito, mano. Essa pessoa é bem mais gostosinha, né? Caralho. Caralho, eu fiz um óculos de visão noturna. Eu fiz mais cedo ali. Eu upei o capacete pro lendáriozão lá. Ah, mas o crafting no primeira pessoa é engraçadinho. O crafting no primeira pessoa é divertido. O boneco puxa logo uma bigorna do cu, velho. Torbiorn. Torbiorn. Caralho, podia sair o Overwatch novo logo, né, mano? Pra gente se divertir por uma semana no Overwatch de novo. Ah, eu gosto do seu otimismo. Mano, não tem jogo que dura mais de uma semana. Não existe, velho. Ah, não, um jogo que você jogou mais de uma semana. Recentemente. É... Uma eternidade depois... É... Na verdade, o que tá me matando, ultimamente, é os beta dos jogos. Aí vem o beta. E geral joga, não sei o quê. É quando o jogo sai, ninguém joga. Não, porque o jogo gasta uma semana no beta. Tão gastando uma semana já no beta, velho. Tá vindo gás, hein? Caralho, eu vou aguentar uma mira na minha... Na 12. Ah, eu posso me... Vou fazer o capacete no andar aqui. Para energética de defesa. Ô, gás, né? O resto tá tudo verde. Tá na hora de picar a mula, hein, pessoal. Tá na hora de picar a mula. Eu tô picando a minha mula aqui, Jó. Então pica. Habilidade suprema. O escopeta tanque. Cada disparo de um escopeta é tão poderoso quanto uma bala de canha. Que, velho? Chegou o suprimento do papai. Ah, minha caixinha não apareceu, não. É só o do papai que chegou. É do papai. Chama papai, chama papai. Vou apagar senha toda vez, ó. Pô, que absurdo, né, mano? Ele tem brilhando em amarelo. Ele deve ser muito importante. Deve ser, sim. Pô, mas tá, foi o primeiro item brilhando em amarelo que eu vi, mano. Realmente que brilha em amarelo é o que você tá precisando pra grafitar na tua arma. É item de upgrade. Tá de sacanagem, eu acabei de entrar nessa casa, porra. Mano, o bagulho é você entrar na casa e apertar a lupinha em todos os itens. Lupinha? É, pra procurar o item daquele... Ah, é o que você precisa. Entendi. É. Eu voltei três vezes na mesma casa pra pegar a porra do item. Porque daí eu saia e trocava, ó. Saia e trocava. Ué. Tem uma UMP dourada aqui. Legal. Eu tenho arma roxa que não tem nenhuma mira pra arma. Bom, minha casinha pelo menos ficou azul. Mas eu tô sem loot nessa aqui. Me lasquei, mano. Tô tentando deixar a minha cara azul. Não tem melee, né, nesse jogo? Tem. Tem. Porrada. Como? Normalmente, vai tirar a arma da mão e bate. Nossa, por algum motivo eu lembrava qual que tinha a arma da mão, que era o X. Bônus de sobrevivência. Tem a habilidade suprema adquirida aqui. Pô, mano, eu só ganho... Caralho, eu só ganho o bônus pra minha escopeta, velho. Que porra. E a minha maletinha nunca apareceu. Ai, minha maletinha chegou, caralho. Chegou pra fora do gás. Acho que eu vou ter que pagar meu cenzinho de gold aqui. Mano, eu tô pegando tanto item aqui pra upar porra da carne. Não, não, pessoal, é desgraça. Eu só quero uma carne que mata com HS, velho. É pedir muito Jesus. Dourada, sei lá. O inventário fica cheio. Eu não sei o que que tá ocupando tanto espaço no inventário. Mas que ódio, né? O bônus que a gente separou, né, pegando item. Vamos tudo morrer sem dar um tiro. Nossa! Inclusive, acabei de ouvir um tiro. Foi eu, fui eu. Fui eu testando a minha 12 aqui. Porque ela recarrega muito rápido. É muito tosca. Mas não, mano. Eu vou usar só isso aqui mesmo. Olha o que tem pra hoje. Ah, Lipe. Você roubou o meu papel, Lipe. Você tá usando essa porra? É, é da carnaval. Ah, porra, né? Aham. Caralho, mas aí também a gente tá upando a mesma arma, né? Não tem culpa aí, não. A gente não coordenou. Ah, já precisa que legal encontrar outros jogadores, mano. Não, eu quero não. Eu quero upar minhas coisas. Eu quero morrer lindo, velho. Eu quero poder tirar no cara e ele morreu. Meu arco de esquerda. Que porra é essa, velho? Meu Deus, velho. Tem gente se matando. A gente não tá nesse pessoal que tá se matando aí, velho. Tô tristão, velho. Calma, Lipe. O bagulho é o Parmico matar o último com categoria. Nossa, tem uma... Mano, eu achei o MP de todas as cores. Tem um MP vermelho aqui, mano. Nem tinha visto a arma vermelha ainda. Ah, então. A minha SKS era vermelha, velho. Era uma bala na cabeça dos malucos e eles caíam. Meu Deus, por que eu vou querer... O meu boneco é pra lutar de perto. O maluco tá no level 21. Tô level 14, mano. Olha, tem um MP dourado aqui também. Vou pegar essa MP douradinha aqui, foda-se. Ah, mas não tem munição pra ela. Aí eu tô de troll. Ah, é carzinho, aroxa. Eu tô aqui em fim. Pronto, agora eu tô pronto pra bater. Algum de vocês precisa de cápsula vermelha aí? Não pega, 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 não pega. Ó, tem cápsula azul na próxima. Tem azulzinho aqui, ó. A gente tava falando sobre coisa diferente, graças a Deus. E eu dropei o meu vermelho. Tem azul e vermelho aqui aí, pra quem quiser. Eu já tô full... De... De skills. Ah, o azul eu quero. Se alguém achar verde aí, dá um berro. Superficial. Ó, o cara na esquerda. Cara, lá, ó. Tem dead sniper. Eu não tenho ângulo, não. Ping 3, ping 3. Tem que ser snipada na boca. Ele morreu. Eu fui atirando ele e alguém matou, mano. O bicho caiu duro. Na minha frente. O que é que estão, não? Ó, lá, 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 lá. Não, tá, né. A squad inteira, lá. Aonde? No ping, ó. E, ó, o cara voando. Bônus de sobrevivência. O cara saiu um bônus. Bônus de sobrevivência. Resistência a fuzil de assalto adquirida. Dei. Dei uma carizada nele. Ping 1 ainda. Não. Eu tenho que colar. Eu tô de 12. Aí, eu tô tomando pra cara. Deitei. Ping 1. Sim, você tá indo pelas costas do cara aí, ó. Pátio. Ah, ele me viu. Fodeu. Agora eu tomei. Pra ativar nessa pedra aqui, tem dó. Tá pingado e te apanhar o cara. Mano, não tem como não, velho. Esse bônus aqui é muito lixo, mano. Ficar jogando de 12 é a tristeza, mano. A tristeza. Não tem como, mano. Eu vou naquela casa ali com a pele de Flamethrower, ô, Felipe. A proposta é legal. Eu só acho meio injusto. Tipo assim, pô, o jogo me obrigar a jogar de... Assim, não que me obriga, mas, porra. Mas, em teoria, a vantagem do meu boneco é jogar com a porra da 12. A 12 é uma bosta, tá ligado? Tipo, aí eu não sei, mano. Meio que parece que desequilibra o bagulho, tá ligado? Mas o jogo é legal pro caralho. O jogo é bem divertido. Muito lento, né? Não tem a vinda. O problema é que o PUBG sempre teve, né? Tem um lá na... Tem um lá na... Do lado da caixa. Mas, tipo, eu não tenho o que fazer, tá ligado? Então, mano. Mas é que a gente não escolhe o nosso boneco, mano. Esse que é o problema. Mano, eles estão deitadinhos ali, velho. Mano, eles estão deitadinhos ali, velho. Tipo, eu queria entender. Porque não tá clara essa mecânica pra mim, tá ligado? Tipo, de, porra, você pega um boneco, você tá meio que preso. Aquele boneco... Sei lá, é estranho, mano. Mano, eu dei um HST no corpo do cara e eles vão morrer de carvalho. É uma proposta estranha, tá ligado? Mas é legal. Não é ruim, não. Tá fora da série. Tá fora da série.